Fazia tempo que eu não tinha uma agenda de papel, mas esse ano eu comprei, por um motivo bem simples, pra me organizar mais. E não me organizar por me organizar, porque eu sou uma pessoa relativamente organizada, principalmente em relação às questões de trabalho, eu não esqueço de consultas de pacientes, eu sou pontual, mas eu sempre usei, sempre não, né, mas nos últimos anos eu venho usando uma agenda digital, uma agenda no computador, pra organizar toda a minha rotina de trabalho, e eu tive a necessidade, nesse ano, de comprar uma agenda de papel. Por quê? Primeiro, que eu comecei o ano com menos energia, eu vi que eu ia virar o ano de uma forma diferente, todo ano a gente fica naquela esperança, o ano novo vai ser melhor, o ano novo vai ser mais produtivo, no ano novo eu vou fazer mais atividade física, que eu vou emagrecer, etc. Cada um tem a sua lista de resoluções de ano novo, mas esse ano eu senti, nossa, esse ano vai ser diferente. Eu não tô sentindo mesmo o nível de energia e motivação dos outros anos. Eu, primeiro que eu estou aqui no inverno, hoje está zero grau, e é muito difícil pra mim, realmente isso tem uma influência no meu humor, mas não só isso, esse último ano, que foi totalmente atípico pra todo mundo, foi um ano em que eu fiquei mesmo um ano em casa, isso nunca tinha acontecido na minha vida. Eu não sou uma pessoa muito rueira, eu não sou uma pessoa de festa, de balada, mas eu sou uma pessoa ativa, tanto fisicamente ativo, vou pra academia e tudo, mas também uma pessoa que gosta muito de contato com a natureza, gosta de praticar yoga na natureza, gosta de andar junto ao mar, então sempre estive muito fora de casa e sempre trabalhei fora. E esse ano, eu comecei, ano passado, eu comecei o ano em casa, 2020 em casa, porque eu precisei fazer uma super cirurgia, uma cirurgia muito grande, demorei um tempo pra me recuperar, e quando me recuperei, começou a quarentena e começou de verdade, com todo mundo dentro de casa, sem poder sair, os trabalhos passaram a ser todos em casa. Então, eu passei um ano em casa e comecei o ano também de quarentena, aqui em Portugal nós ficamos, até hoje, dia 4, em quarentena, e agora a vida talvez comece a voltar ao normal com essa vacina, então já começaram a vacinar as pessoas aqui, mas um ano em casa e um ano sem ir pra academia, teve um impacto grande, assim, na questão de energia, então eu precisei de uma agenda pra organizar o que eu quero de diferente nesse ano, organizar também as minhas emoções, e vou compartilhar um pouquinho das técnicas que são descritas na literatura, inclusive na literatura científica, como capazes de aumentar a nossa motivação pra que nós possamos ir de encontro aos nossos sonhos, e pra que consigamos, de verdade, ter vitalidade, ter essa energia boa pra prosseguirmos. Então, eu anotei aqui na minha agenda algumas questões que podem ajudar a qualquer pessoa. A primeira é programar o dia, e isso eu vejo muito no meu trabalho, então se eu começo o dia sem programação, e entro, por exemplo, no meu e-mail, eu fico refém das demandas das outras pessoas. O que mandam pra mim de dúvidas, de perguntas, de, enfim, qualquer coisa, eu vou respondendo quando eu vejo, às vezes passaram horas, porque eu tenho muita demanda, eu tenho muito paciente, então, quando eu vejo, passaram-se horas, sem, de repente, eu ter feito o que era mais importante, que não era, naquele momento, responder aquele e-mail, e sim começar o dia de outra forma, com algo que fosse mais relevante pra a maior qualidade de vida, né, minha, enquanto profissional de saúde, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, mas também pra que eu fizesse com que o meu dia tivesse a maior produtividade, sem ter um cansaço mental e físico tão grande. Então, se a gente começa o dia respondendo as demandas de todo mundo, e deixando de lado o que é, de fato, importante, o que vai agregar pra gente, a gente acaba se atropelando, e deixando pro dia seguinte, outro dia, pra outra semana, pro outro mês, algo que deveria ter sido feito, logo, pra que a gente tivesse esse bem-estar. E esse bem-estar pode ser físico, pode ser financeiro, pode ser mental, pode ser intelectual, então, em várias áreas que são importantes pra nossa vida, certo? Somos seres complexos, precisamos também atender a essas todas áreas. Pra aumentar a energia também, a literatura científica coloca e comprova que é muito importante a gente manter a atividade física regular. Então, como eu falei pra vocês, eu não fui pra academia no ano passado, não sei quando vou esse ano, provavelmente só quando eu tomar a vacina, mas colocar a atividade física de forma mais regular. Eu tenho um cachorrinho com quem eu ando, todos os dias eu ando com ele, mas eu sei que eu preciso caminhar mais, e fazer mais yoga também. Fazer yoga é uma coisa que eu faço sempre, eu tenho formações em yoga, eu dou aulas de yoga, eu dou formações em yoga também, mas nesse ano, principalmente por questão da cirurgia e de ter que parar com tudo, eu tive que parar com tudo por quatro meses, então, ainda não recuperei o ritmo que eu tinha anteriormente, essa é uma meta pra mim, porque a prática de yoga, a prática de meditação, a prática de respiração também consciente, são práticas que aumentam o nosso bem-estar, a nossa energia, a nossa motivação. Eu tô lendo, inclusive, um livro sobre yoga nesses dias, e o autor coloca assim, a sua respiração é um lembrete pra você viver no seu ritmo, no seu próprio tempo, trilhando o seu próprio caminho. Então, quando nós ficamos com as ideias muito cheias, com a cabeça muito atolada, a gente deixa de viver no próprio ritmo, pra viver o ritmo do mundo. Isso não necessariamente faz bem pra nós, aliás, quase nunca faz bem pra ninguém, todo mundo terminou o ano aí de 2020 muito estressado, né? Eu sei que tem muita gente na internet falando, nossa, foi um ano maravilhoso, vendi, fiz, aconteci, emagreci, mas não foi um ano, na verdade, fácil pra maioria das pessoas. Então, voltar a esse ritmo, e se contactar, se conectar com a sua intuição, com o seu ritmo interior, com a natureza, é fundamental. E, claro, todos os dias fazer algo que te faça bem, que faça você rir, que seja divertido, que tenha valor pra você. Nós, muitas vezes, nas nossas resoluções de ano novo, colocamos muitos projetos pra ação, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que modificar meu corpo, eu tenho que emagrecer. Mas, a gente deixa muito do ser, do ser de lado, e não colocamos isso nas nossas metas. Então, o que você quer? Você quer agir com amor? Você quer crescer? Você quer ganhar em conhecimento? Você quer ajudar os outros? Então, o ser é que, na verdade, dá mais sentido pra nossa vida. O sentido de fazer as coisas, por exemplo, o sentido de cuidar de um filho de madrugada, um filho doente, não é porque você gosta de ficar de madrugada acordada, porque você ama aquela pessoa que está na sua frente, não é? Pra mim, que sou profissional de saúde, o sentido de estar fazendo sempre cursos, de estar me atualizando, de estar lendo, de estar buscando informações científicas, não é simplesmente ler por ler, mas é pra realmente ganhar cada vez mais conhecimento, porque isso me nutre também, eu gosto disso, da sensação de aprender, mas esse conhecimento colocado em prática me ajuda e ajuda todos os meus pacientes. Então, isso é muito importante. E o crescimento mesmo, o autoconhecimento, você se conhecer cada vez mais, você melhorar como pessoa, você evoluir, isso dá sentido também à nossa vida. Então, colocar metas na sua agenda que tenham a ver com o ser, o que você quer ser. Você quer ser uma pessoa inspiradora? Você quer ser uma pessoa alegre? Você quer ser uma pessoa esperançosa? Você quer ser uma pessoa inteligente? E, se você quer ser essas coisas, aí sim, o que você precisa fazer pra atingir isso que você quer ser. E pode ter a ver com o material também, porque isso faz parte do seu bem-estar. Se ter uma casa vai fazer você sentir-se melhor, ter uma vida melhor, não tem porquê não comprar uma casa. Mas, essa casa tem que alimentar o seu ser. Não é só uma casa pra mostrar pras pessoas que você tem uma casa, mas uma casa onde vai ser o seu ninho, onde você consegue se nutrir, onde você consegue estar bem, onde você consegue ficar à vontade, onde você consegue reunir as pessoas que você mais ama, pra que você seja feliz. Então, o ser é muito importante, não só o ter, ou não só o fazer. Então, a gente viu, não é? Que colocar exercício é importante, meditar ou fazer práticas respiratórias, que são tão simples. Prestar atenção na sua respiração, simplesmente fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração. Aliás, quando eu estava nos Estados Unidos fazendo doutorado, terminando doutorado, meu último semestre de doutorado estava nos Estados Unidos, e a instituição onde eu estava disponibilizou para os doutorandos, de graça, um aplicativo de meditação, que se chamava Headspace. E agora, o Netflix está com uma série sobre meditação do Headspace. Então, eu assisti o episódio 1, bem gostosinho, é uma animação, na verdade, explicando o que é meditação, e aí você faz uma primeira prática de meditação, que é justamente focar na respiração. E eu gostei muito de fazer, porque era uma voz que eu já conhecia do Andy, que é o proprietário do Headspace, ele foi um monge, hoje ele trabalha na área de desenvolvimento pessoal, especificamente com meditação. Então, era uma voz que eu já conhecia, porque eu tinha meditado seis meses com o aplicativo do Andy, o Headspace, lá nos Estados Unidos, e agora estou revendo, e para você que quer começar a meditar, ou que quer voltar a meditar, ou que quer incorporar a meditação como uma prática diária, e tem Netflix em casa, assista, então, esse programa sobre meditação, que está disponível, e ficou disponível essa semana, lá no Netflix, tá? Fazer algo divertido, ou fazer algo que alimente o seu coração, não precisa ser assistir uma comédia, mas pode ser conversar com alguém que traz essa alegria para você, e alegria não quer dizer que você vai ficar gargalhando, mas aquela pessoa gostosa de conversar, que você ama conversar, aquele seu amigo, aquele seu familiar, o seu namorado, o seu esposo, enfim, aquela pessoa que realmente te nutre, e que faz seu coração bater mais forte, ou simplesmente ficar olhando seu cachorro fazer besteira, e que é muito divertido também, ou assistir vídeos divertidos na internet, enfim, colocar um pouquinho de leveza no dia a dia, que não é fácil, né? Nós trabalhamos, nós cozinhamos, nós precisamos cuidar da saúde, do bem-estar, precisamos cuidar dos outros, precisamos, temos todos os nossos desafios aí, educacionais, profissionais, então, não é fácil, vivemos nesse mundo com essa conjuntura, de ainda pandemia, de conjunturas políticas, também não fáceis, então, é importante colocar alguma leveza no seu dia. Claro, alimentar-se bem, é fundamental, para que você tenha energia, se você começou o ano, com pouca energia, e está comendo só pizza, e feijoada, apesar de serem alimentos, muito calóricos, e gostosos, eles não, vão te dar energia, sabe quando você come muito, e alguma coisa muito pesada, que depois você só quer ficar na rede, dormindo, pois é, aquilo ali não está te dando muita energia, está, na verdade, drenando um pouco da sua energia, então, evite alimentos muito pesados, se você toma muito café, também tenha cuidado com isso, porque tem um efeito rebote, a cafeína te dá aquela sensação, né, de energia momentânea, mas daqui a pouco, ela dá um crash, que a gente chama, uma queda de energia, então, tente trocar um pouquinho desse café, por exemplo, para o chá verde, que não tem o mesmo efeito, apesar do chá verde ter cafeína, ele tem outras substâncias também, como as teaninas, que não tem esse efeito, no café, e o café ainda tem outra questão, para pessoas que são metabolizadoras lentas, isso a gente pode ver nos testes nutrigenéticos, ela demora muito para eliminar a cafeína, que na verdade é uma toxina, um estimulante, então, não tem aquela pessoa que toma café, meia noite, e se deitar, dorme de uma boa, não tem problema nenhum, mas tem aquela pessoa também, que toma café, duas da tarde, já não consegue dormir à noite, não é? Porque é um metabolizador lento, não consegue eliminar essa cafeína, com tanta facilidade, e é à noite, que a gente vai fazer todas as reações de reparo, principalmente reparo do nosso sistema nervoso, limpeza do nosso sistema nervoso, isso não é bem feito, você acorda, realmente, com menos motivação, com menos energia, e aí fica difícil, não é? Então, cuidado com o excesso de cafeína, tente substituir um pouco pelos chás, ou tente, pelo menos, fazer o seu teste nutrigenético, para você compreender um pouquinho mais sobre esse tema, se você é profissional de saúde, principalmente os nutricionistas e os médicos, façam um curso de genômica nutricional, eu tenho um curso baratinho lá na Udemy, e na minha plataforma também, t21 barra vídeo está lá o curso também completo, e eu vou começar a colocar mais informações sobre genômica nutricional, justamente ensinando como destrinchar esses testes genéticos, e eles são muito legais, esses testes genéticos, deixa eu colocar aqui para você ver, eles são testes que usam uma tecnologia que é a WGS, a WGS é uma tecnologia de sequenciamento, que avalia muitos genes em conjunto, não avalia um único gene, nenhuma condição de saúde, ou nenhuma doença, quer dizer, quase nenhuma condição de saúde, quase nenhuma doença é determinada por um único gene, as doenças geralmente são poligênicas, determinadas por muitos genes, e essa tecnologia, ela já avalia um conjunto grande de genes, cerca de 4 mil polimorfismos, 4 mil variações genéticas, e agrega em modelos estatísticos muito sofisticados, esses genes todos, para dizer como está seu metabolismo, se você tem um metabolismo que funciona bem, se você tem um metabolismo que está funcionando mais ou menos, e que leva a um fator de risco um pouco mais aumentado, para alguma doença, ou mesmo se você tem um fator de risco alto, e nesses exames nutrigenéticos, a gente consegue avaliar, questões que influenciam também nos nossos níveis de energia, então será que você é uma pessoa que produz radical livre demais, será que você é uma pessoa, que tem uma tendência muito grande a inflamar, será que você é uma pessoa, que tem uma tendência, a não conseguir eliminar bem toxinas, será que você tem mais alergias alimentares, como é que funcionam as suas mitocôndrias, que é justamente o local das células, onde nós vamos fabricar energia, então vou falar mais, sobre a interpretação desses exames, sobre como a avaliação desses genes, faz com que a gente compreenda mais a suscetibilidade às nossas doenças, então, se aqui você tem uma indicação de um risco médio para uma doença cardiovascular, mais importante ainda de você estar cuidando do seu estilo de vida, do seu nível de estresse, da sua alimentação, da quantidade de sono que você tem, reparador de fato à noite, da sua atividade física e assim por diante, não é? E esses testes nutrigenéticos, eles vão avaliar também, como é que você, são testes muito grandes, mais de 150 páginas de relatórios, mas eles vão avaliar, por exemplo, também como é que você lida com os nutrientes, você consegue absorver os nutrientes, utilizar esses nutrientes, ou você tem uma necessidade maior desses nutrientes, ou uma necessidade comum desses nutrientes, então é muito interessante, porque quando faltam nutrientes, falta também para a gente energia, tudo acontece no nosso corpo com nutrientes, não tem nada que aconteça no nosso corpo, que não dependa de nutrientes, sejam vitaminas, sejam minerais, sejam aminoácidos, sejam ácidos graxos, e assim por diante, e especificamente para o cérebro, a gente precisa de ômega 3, de vitamina D, de magnésio, então um conjunto grande de nutrientes, de antioxidantes, para eliminar as toxinas que estão ali, os radicais livres que estão ali, de substâncias que vão ajudar também, a destoxificação, a eliminação de toxinas que possam ter caído ali, ou que tenham sido produzidas pelas células do cérebro, então muito importante que tenha nutrientes para conseguir fazer isso, não é? Então a dieta, ela precisa ser aquela dieta variada, assim, que te dê os nutrientes que você precisa, tanto para a produção de energia, quanto para um funcionamento adequado do seu organismo todo, como para que você tenha longevidade, e não qualquer longevidade, uma longevidade com qualidade de vida. Hoje a gente sabe que existem populações que vivem mais de fato, então enquanto em algumas populações, a expectativa de vida é de 70 anos, em outras é de 80, em outras é de quase 90, então a expectativa de vida varia entre as populações, não só por conta da genética, mas muito por conta do estilo de vida, se a pessoa faz atividade física, se ela tem uma dieta mais adequada, se ela se estressa mais ou menos, e assim por diante, se ela fuma, se não fuma, se consome álcool, que tipo de álcool, que quantidade de álcool e tal, mas além da longevidade, quantos anos vamos viver, temos que também ter qualidade de vida, porque o que acontece hoje no Brasil, é que um idoso, ele é em média 11 anos dependente, dos familiares ou dos cuidadores, enquanto em outros países, em que as pessoas se cuidam mais, esse mesmo idoso, além de viver mais, ele é dependente no final da vida, apenas 3 anos, e não 11 como no Brasil, então muito importante realmente a gente ter uma atenção grande com o nosso estilo de vida, e claro, se você precisa suplementar algo, suplemente, então um dos nutrientes, por exemplo, muito importante, para que a gente tenha energia, é a coenzima Q10, e a partir dos 40 anos, a gente vai produzindo cada vez menos coenzima Q10, que é uma das substâncias fundamentais dentro da mitocôndria, para a produção de ATP, para a produção de adenosina fosfato, a forma de energia que as nossas células utilizam, e eu vou gravar, inclusive na próxima semana, um vídeo que fala de todos os nutrientes que a gente precisa, para as mitocôndrias funcionarem bem, não só para a produção de energia, mas também para a queima de gordura, muita gente está querendo emagrecer no ano novo, então que nutrientes eu preciso, para queimar gordura? Mas todos os dias, à noite, para que serve a agenda? Para a gente escrever, o que a gente vai fazer no dia seguinte? Quais são as prioridades do dia seguinte? Tem aquelas coisas que a gente não pode deixar de lado, a conta vai vencer e eu tenho que pagar, se não está agendado, eu tenho que colocar na agenda para fazer esse pagamento, mas tem as prioridades em relação ao trabalho, tem as prioridades em relação a você, a sua saúde física, mental, emocional, e claro, tem também aquelas prioridades em relação ao que você quer ser, se você quer ser mais amoroso, escreva ali, e quando você acordar, leia, porque isso já programa seu cérebro, ah, se eu quero ser mais amoroso, como é que eu vou me comportar? Com meu parceiro, com os meus filhos, com os meus clientes, com o mundo? Coloque lembrantes para você, e escrever à noite, o que você quer fazer, e o que você quer ser, e ler de manhã, como primeira estratégia, antes de acordar, ao invés de pegar o celular, ao invés de sair correndo, ao invés de entrar no e-mail, para responder, ler isso, já programa o seu dia, para o que é mais importante, e isso dá mais motivação, nós precisamos de coisas importantes, para acordarmos, e para querermos fazer algo, se eu acho que não tem nada importante na minha vida, nada de valor na minha vida, para que eu vou fazer alguma coisa, não é? Agora, se eu coloco ali, que eu vou dar amor, que eu vou ajudar, que eu vou crescer, que eu vou aprender, que eu vou me tornar, uma melhor pessoa, isso dá, já, motivação, mesmo que o ano passado, não tenha sido o melhor ano, das nossas vidas, eu desejo para todo mundo, um 2021 maravilhoso, espero então, que possa me acompanhar, se ainda não é assinante, assine, e compartilhe, um grande beijo, e até mais. e até mais.